Depois de tanta mentira, Jeremias resolve viajar para a Itália para buscar a verdade sobre Rafaela. Veja isso e muito mais no resumo de hoje, mas não esqueça de deixar o seu gostei e de dizer de qual cidade você está nos acompanhando. Vamos agora rapidinho para o resumo do capítulo de hoje. No final do capítulo anterior, deixamos Bruno na fazenda do Araguaia, onde ele explicava para Zé e Donana que Marco vai responder o processo em liberdade, sempre com o risco de ser condenado. Donana pergunta a Bruno se ele tem notícias da Luana e ele responde, parece que ela me abandonou de vez. Lia chega para Marcos e vendo o irmão todo sussa, pergunta se ele já parou para pensar que ele pode ser condenado e ser preso. O rapaz se aborrece e diz para ela parar de atazanar a vida dele, porque a única coisa que ele quer é estar em liberdade quando o filho dele nascer. Lia se emociona e chora com as palavras do irmão. Marcos conta para Liliana que matou Ralf. Ele diz que matou e não se arrepende de ter feito isso. Liliana pergunta como é que ele fala isso com essa tranquilidade toda. Ele responde que o sujeito era um crápula e ele tinha contas para acertar com o tal. Liliana diz que quer estar com ele para o que der e vier. Bruno sente falta da Luana e conversa com Zé do Araguaia dizendo que está preocupado com o que pode estar acontecendo com ela. Bruno diz que tinha esperança de que ela pudesse aparecer na fazenda. Mas Zé diz que é muito difícil ela aparecer, pois ela pode se perder pelo caminho. E finalmente podemos ver Jeremias caminhando pelas ruas de Roma. Vemos o Coliseu em seus arredores. Tomara que essa viagem traga bons frutos. Jeremias liga para Tavinho e pergunta por Luana. Judite toda feliz manda um abraço para o Carcamano. Carcamano. Tavinho diz a Judite que Jeremias não encontrou nenhuma pista da Rafaela na Itália. E isso é só o começo, porque nos próximos capítulos vamos trazer novidades. E Jeremias vai voltar com novidades que deixaram todos espantados. Marita pressiona a Leia e diz para ela ajudar a mãe de Ralf. Vindo a tristeza de Bruno, Zé do Araguaia resolve procurar Luana. Donana incentiva o marido a ir procurar Luana e diz que ela deve estar trabalhando na colheita de cana, que é algo que ela sabe fazer muito bem. O Curumi, querendo ajudar, diz a Bruno que Passarine volta para o ninho. Bruno fica sem entender a frase do moleque. E Donana explica que Luana deve ter voltado para de onde ela veio. Liliana, por telefone, conta para Caxias que Marcos matou Ralf. E o senador fica sem chão, como já se era de imaginar. Marcos fala para a irmã que não matou ninguém, que só enterrou o desgraçado na areia e quem matou foi o mar. E todos começam a zoar dizendo que então tá bom, porque ninguém pode botar o mar na cadeia. Vê se pode. Ai, ai. Todo esse fuzuê acontecendo e Luana continua tocando a vida pra frente. O fuzuê é da questão da prisão do Marcos. A possibilidade de ser condenado. E Luana continua na colheita de cana. Mesmo com o barrigão, ele aparece incansável. O delegado de Minas conversa com o delegado do Guarujá sobre os possíveis crimes de Marcos. Já Marcos conta para Bruno que o delegado de Guaxupé quer indiciá-los pelos crimes em Minas. Marcos diz ao pai que a Luana é a única pessoa que pode desmentir essa história e tirar e livrar a barra deles. Bruno conversa com Zé do Araguaia, que chegou em Ribeirão com ele, e diz que é bom seguir a pista que a Dona Ana deu. É bom procurar onde tem colheita de cana. Lurdinha visita Saracura e leva o café da manhã pra ele. Ela conta as novidades e aproveita para ficar um tempinho com o chameguinho dela. Liliana conta para Rosa sobre o crime de Marcos e a mãe tenta acalmar a filha. Até que enfim ela ficou do lado da menina pelo menos uma vez na vida. E o capítulo termina com Marcos abatido pedindo para Bruno cuidar da Liliana e do filho dele caso alguma coisa venha a acontecer com ele. Se você ficou até o final é porque gostou do nosso conteúdo. E se gostou deixe o seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E se já está inscrito fica aqui o nosso muito obrigado. E se gostou deixe o seu like e inscreva-se no canal se inscreva-se no canal se inscreva-se no canal.